E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão galera? Começando mais um vídeo aí, já quero pedir para vocês se inscreverem e deixarem o like para nós aí. E hoje galera, hoje a nossa meta aqui ó, vou roçar um pedaço dessa, aqui onde que é a divisa, e lá em cima, aonde que é que eu vou plantar, aonde que eu ganhei as ramas de batata doce lá. Então vou roçar uma lasquinha desde aqui, para nós deixar limpa a divisa aí. Então vocês acompanhem nós aí, e senta o dedo no like para nós aí, para nós ganhar visualização galera. Aqui ó, tem um pezinho de erva, então aqui, até ali em cima, por aqui pela verada galera, e aqui para o meio aqui ó, eu passei uma bombada de veneno para ver se esse capim vai morrer, e ele já está, já está meio baqueando. Então, a partir dali, de uma altura para frente ali, eu já vou abrir o heito ali, para mim limpar lá onde que eu vou plantar as batata abóbora lá. Beleza galera? Então acompanhem nós aí, e vamos na lida galera. E vamos lá, vamos lá. E aí galera, vocês estão vendo? Estão vendo lá que eu peguei um pedacinho lá, aí depois eu abri. Abri por aqui ó, por causa desse pé de erva aqui ó. Como é que o bicho está bonito? É o outro pezão aqui. Foi rebaixado ele. E ele brotou bonito ó. Então, me vira galera, ali em cima tem a estrada, e ali no canto que eu vou limpar ali ó. Só que daí eu digo, vou pegar, limpar esse pé de erva aí. É isso aí galera. A vida, a vida na colônia, na roça é assim mesmo ó. Que nem a gente, a gente não tem intenção de plantar agora, só que a gente vai deixando limpo ó. Aqui já era limpo, aí virou mato. Essa capoeirinha aí ó, só capim. Aí eu vou aproveitar a limpar agora. O outro ano, tá limpinho né galera. Daí, isso aqui vira tudo adubo, esses matas aí. Eu não tenho intenção de queimar, não vou queimar. Porque mexer com fogo é muito perigoso né. Mas vou deixar secar esses capim aí, depois com a coisa eu passo um veneno por cima aí. E fica limpinho, fica só o chão galera. É só matinho, isso aí é só vassoura galera, só madeira mole, isso aí não, não vale nada, não presta pra nada. E sambumbai galera, sambumbai aí. E esse capim aí ó, esse capim sambumbai, depois que, isso salastra no terreno galera, pra você eliminar, é complicado. Então tem que aproveitar agora que tá, tá bom pra, pra roçar. E o tempo galera, o tempo tá trovejando. E vai, acho que vai babala e água. É isso aí, vamos terminar esse pedacinho lá em cima lá, que eu quero limpar lá. A hora que chegar as mudas, eu plantar lá. Beleza? É isso aí galera, então vamos junto com nós. Então meu povo aí ó, estamos aqui no marquinho, comecei lá embaixo, não dá pra ver por causa da serração. Tá muito fechado a serração. Aqui ó, eu rocei esse pedacinho aqui. E aqui galera, aqui ó, aqui ó, a máquina fez um virador aqui ó, que eu quero plantar erva pra cima, como nós, nós tá morando pra cá. Aí o que que eu falei pra ele ó, faça um virador aqui, que daí eu vou plantar erva aqui pra cima, daí o caminhão vem até aqui, o caminhão, o trator vem até aqui pra tirar erva. E lá pra baixo tem outro estado também, tem três estradas, tem essa, mais uma aqui no meio, e mais outra lá embaixo. e aqui galera, eu rocei, depois eu vou, vou trazer a inchada, aí eu vou carpir um tantão de ser barranca aqui ó, vou jogar o mar tudo lá pra baixo. aqui que eu vou plantar, aqui que eu vou plantar, as ramas de batata doce, aquela batata doce abóbora. Ela é, ela não é igual a essas uma, ela é meio avermelhada, só que ela é bem docinha galera, cozinha na panela, pra você comer com, com arroz e feijão, tipo uma mistura, meu Deus do céu, é uma delícia. e eu já procurei por aí, por vários, vários colonos aí, e ninguém tem, só um cara que tem lá na vila, lá que ele planta, diz que tem bastante, ele vai trazer pra mim. Aí eu vou plantar, e vou cuidar aí. E o tempo tá fechado galera, olha. Aqui em cima, aqui pra cá também, tem que roçar galera, por causa que tem bastante pedeia erva aí. A vez passada, eu já tinha roçado, mas esse capim tomou conta, tá vendo? O capim ali tomou conta. Igual aqui ó. Então é isso aí galera. Então depois, nós vamos carpir aqui. Já aproveitei, pra limpar a divisa, desde lá de baixo. Depois eu passo um veneno, na divisa aqui, fica limpinho. Então, quem gosta desse tipo de vídeo galera, deixa o like, pra nós aí. Compartilha. Esse vídeo aí. Não tanto como esse, como os outros vídeos. E, que Deus abençoe todos vocês aí. Sem vocês, nós não somos nada. E até o próximo vídeo. Tchau, obrigado. Obrigado.